Neste vídeo vamos falar de profissões que te permitem ter tempo para viajar. Este espanhol, depois em conversa, disse-me, ah, trabalhava em instalações de parques eólicos. Não só na instalação, como certificação do parque eólico em si. E disse, pá, é um trabalho impecável, porque não há muita gente que faça, e que me permite trabalhar oito meses e depois ter um projeto daqui a cinco ou seis só. E eu aproveito esses para viajar, disse, olha, ok, boa. E tu viajante, aquilo que fazes na vida permite viajar em qualquer altura? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí